E aí gente, estamos aqui nesse jogo maravilhoso de 2015, Die Light E estou indo falar com o Harim, 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 sei lá Onde que eu estou? Tinha que ter toda essa volta para vir Como eu disse, esse jogo, vou enjoar de falar bem desse jogo Pode ser que alguém não goste, fala, ah, mas os gráficos não são tão bons Ah, não sei o que, olha, mas a história, as músicas, tudo O Far Cry 5, que é o que eu tenho postado, antigamente o gráfico é melhor Mas, olha, não ganha, não conseguiu me dar medo ou qualquer outra sensação Beleza, resolvido Foi tranquilo O que mais você tem pra mim? Bem, deixa eu ver Harim, você é esperto bastante pra ser um perigo, sabia? O Omar me disse sobre a sua ideia pro Nino Cargas explosivas? É sério? Quê? Explosivos? Eu nunca falei isso Ah, por favor, você não consegue mentir nem pra salvar a própria vida Eu sei o que estou fazendo Ah, é? Então você pensa que é imortal? Você não é minha mãe Não, não sou, a nossa mãe morreu Então você deveria ser mais legal comigo, eu sou só a única família Ainda mais agora que o Amir morreu Você é a Jade, né? Certo Eu só queria te agradecer pelo que fez por mim E dizer que eu sinto muito pela sua perda Eu devo a minha vida a você e a Amir Sim, você deve Quer retribuir o favor? Não deixe que o meu irmãozinho besta se mate Nada de explosivos, Rahim Pra que que ela tá com esse fone de telefonista na cabeça? Vai receber a telemarketing? Ela trabalha em telemarketing nas horas vagas? Então Então, fiz o bastante? Posso falar com o Bracken agora? Primeiro, troque de roupa Eu deixei roupas novas no seu quarto Número 194 Porque eu fui salvar a vida do seu amigo Estamos gratos, mas sério, vai me fazer vomitar Me chame depois que se trocar Agora é tudo um jogo preparatório Pra você ir acostumando Se ambientando Se movimentando Nada Muito sério, não Então aqui, por exemplo Vou pegar a roupa aqui Não Não, não é não Pera Você deveria trocar de roupa Mas cadê a roupa? Ah, tá aqui a roupa Certo Então, mudar de traje Ok Essa bolsa sempre vai guardar Guardar o que você tem, ó Armas e coisas que você já pegou, ó Tá vendo? Bem bacana E o kit E as coisas que você fez E trajes Trajes eu nunca uso Eu tô limpo Onde eu encontro o Bracken? Calma aí Se quer ficar aqui Vai ter que provar que tem habilidade Então vá pra academia É no último andar Só alguns lances de escada pra cima Vamos lá, então Academia Olha o tamanho dessa cidade, ó Molecão louco Bom, ele tá daquele lado ali É só seguir as setas aqui Opa Aqui tem uma diferença Eu tava jogando Far Cry 5 Gravando, né Aliás, quem quiser É só puxar a playlist Pra acompanhar os jogos, tá Pra não misturar Dying Light com Far Cry É só entrar dentro da playlist Que um jogo tá emendado com o outro Aqui tem que ter cuidado Pra não cair lá embaixo Olha a situação, ó Aqui nessa cidade A maior parte As favelas, né Favelas de Beverly Hills Vamos aqui Bem-vindo Bem-vindo à nossa academia Primeira coisa Você tem que aprender a correr O que você quer dizer com isso? Faça o que eu disser, ok? Agora Pule até lá embaixo Você tá maluco? Isso é suicídio Não seja um molenga Cara, você não pode Tá falando sério Veja isso, então Vamos pular, então Puta merda Puta merda É uma viagem, né Mas não gaste toda a energia ainda Tem mais Pra sobreviver lá fora Você precisa se aproveitar do terreno A maioria dos zumbis Não sabe escalar Então quanto mais difícil o terreno Melhor pra você Tem umas situações típicas Montadas aqui pra você Vamos ver como você se sai Pois é Pois é Pois é, no filme O Walking Dead Eles podiam usar Ficar em cima das coisas Pra evitar zumbis Tente não diminuir o ritmo Tente não diminuir o ritmo quando estiver correndo Nenhuma rede Ixi Aqui então foi Bateção de cabeça do caramba Meus favoritos Tentu rar e subir Você não sobrevive nem 10 minutos Se não puder fazer isso É, né Então aqui Bati bastante cabeça Vamos ver se eu não esqueci Não esqueci não Legal No Dying Light 2 Isso daqui você não consegue fazer Indefinidamente Se você ficar pendurado Ele começa a contar um tempo Que é o desgaste da sua musculatura Ótimo Ok Hora do teste de verdade Volte ao guindaste Use tudo o que você aprendeu Enquanto corre Eu tô indo rápido aqui Por causa do Do tempo do vídeo Não Ok É o suficiente Você tem um talento natural, cara Ou então Você já fez isso antes Já fez isso antes Não, sou talentoso O mais perto que eu cheguei disso Foi na pista de atletismo da escola Então você é um prodígio Nunca vi nada parecido Beleza Vamos atravessar isso aqui sem morrer Transformando Bem agora Alguma coisa Mas não vai cair não Bem aqui Bem aqui em cima Porra Que sorte Se cair aqui Está morto Olha lá Olha a situação Já era Não dá pra correr muito Volte aqui Volte para a torre Bom Aqui também Bateção de cabeça E agora E agora Geralmente Eu tenho feito Rápido Isso Caramba Cadê o carinha Geralmente ele fica naquela porta Olha ele ali Ah, ele ali Pra mim Que porra foi aquela Quer dizer que eu estou me transformando Provavelmente não Essas convulsões São normais Infelizmente É melhor você ir ver o Dr. Zir Ele vai checar E provavelmente vai te dar uma dose de antizina Mas antes de ir até o Ziri Fale com o intendente Ele vai te dar uns equipamentos Pra você ir lá fora Sem que arranque em sua cabeça Beleza Tinha opção de falar com você Ainda achei que você queria falar alguma coisa pra mim Ignorante Seu ignorante Vamos lá Vamos descendo Descendo Use o elevador para chegar ao térreo Então aqui já passou a academia Pra você aprender mais ou menos O que você vai ter que fazer lá Pular Subir Correr Né Escalar Pra fugir dos Dos zumbis normais Né Porque os Os da noite Que é os que dão medo Olha essa música Caralho Caralho Olha já joguei esse jogo várias vezes E eu não me canso Eu fico um tempo Depois volto Bom isso aqui é o intendente Esse cara aqui Que tem outros lugares também Você pode pegar coisas De graça Só que são coisas básicas Não é grandes coisas Ah você é o novato Raheem me avisou sobre você Sim sou eu Meu nome é Crane Não vou tentar nem aprender o seu nome Enquanto você não tiver sobrevivido por uns dias Mas aqui Isso é pra você Ai porcaria Pé de cama Pé de cama As pessoas vão mudar bem rápido Uhum Essas coisas mudam o jogo Obrigado Eu me lembrarei disso Mais alguma coisa Eu tô meio que com pressa E se você Está tentando ser mais popular Tente ajudar o pessoal Faça os favores Eles podem gostar mais de você Você pode até achar uma mulher Pra te esquentar a noite Aqui não parece ser um lugar que faz frio Mas eu entendi o que você falou Bom Aqui eu sei Então aqui ele tem uma chave enferrujada Uma gasua Kit médico Peça de metal Beleza Tá Tá bom Vamos pegar esse troço que ele me deu também Não tô podendo escolher né Mas se você tentar pegar de novo Já não tem mais nada Já pegou tudo Aí aqui é o É o térreo Se você pular ali Você vai cair no térreo Aqui é onde você compra Quer dizer Era né Tô perdido Ué Cadê o shopping Tem um shopping aqui Sinceramente Não sei onde tá não Acho que não abriu ainda Vai inaugurar Mas Era aqui Vai inaugurar ainda Calma Então vamos descer aqui Aí vai sair do raio de proteção Onde tá essa luz azul aqui Dando uma volta Ok Novato Tenha cuidado lá fora Já perdemos muita gente E aqui você tem que Pegar dinheiro Pegar dinheiro Ah tem um outro aqui Se você fazer barulho Ele vem que nem louco De dia ou de noite Tanto faz Ixi Ai cara Esses Cada vez que você pula Faz uma habilidade diferente Você ganha algum tipo Dá pra ver uns números pulando ali Isso ajuda você a A melhorar Então onde eu tenho que ir É naquele caminhão ali Vou pular aqui Aqui amassei a queda Vou subir naquela casa Tudo isso vai ajudando Olha lá Cinco pontinhos Cinco Pra você ir melhorando Teu físico Resistência Aqui ó É outra zona segura O Dr. Ziri está aqui Doutor Olá Tem alguém aí Camden Está me ouvindo Droga Então Eu deveria tomar uma vacina Que? Não, não Inibidor Chama-se Antizina Inibidor Antizina Antizina Adia o inevitável É o que a G.R.E. pode fazer Inevitável? Então Não tem cura? É uma variação de raiva Ainda não existe cura Mas entenda Eu estou fazendo testes com antizina E ter sido infectado Uma cura é possível Definitivamente possível É sério? Você realmente acha que consegue? Com a ajuda do Dr. Camden Sim, eu acho Onde coloquei aquele injetor? Quem é Dr. Camden? Um colega preso no setor zero Onde o surto Bom, começou Nós estamos trabalhando juntos via rádio Mas teríamos progredido mais Se a conexão fosse melhor E se os meus primeiros experimentos Tivessem dado frutos Eu tentei injetar versões recombinadas Do vírus Em pedaços de carne E deixei pela cidade Esperando que os infectados Se alimentassem deles E eu pudesse observar E documentar os resultados Mas não funcionou? Mas não funcionou? Não houve resultados Me envergonho de ter perdido tanto tempo nisso Nenhum motivo para guardar antizina de reserva agora Nesse caso Certo Estou bem ocupado Pode ir agora O que eu estava fazendo? Isso daí Eu acho que já deu um bom tempo Vou... Braggen mandou os melhores Para proteger esse... Rahim Ziri deu uma olhada em mim E me deu outra injeção Ok, ótimo Deve ser suficiente por um tempo O que é bom Já que eu estou me acostumando a mandar em você Então Hora de um desafio de verdade Fale com o Spike Você vai encontrá-lo perto da caminhonete do Ziri Ele tem serviço para você Beleza Já vou falar No próximo vídeo Olha lá Ganhei uma nova categoria de sobrevivente Aí eu clico aqui Está vendo? Diz aqui Tem agilidade Opa Volta Agilidade Força E nível lenda Então Sobrevivente Agilidade É Conforme você vai fazendo As coisas Você vai ganhando Vai desbloqueando Esses Esses Cadeados Força Mesma coisa Sobrevivente Mesma coisa Então aqui eu já Ganhei um kit de sobrevivência Deseja adquirir essa habilidade? Sim Kit de sobrevivência É Inicial Né Itens básicos Gazuas Fogos Estrelas Ninja Molotovs Gazua É para abrir portas Então Até o próximo vídeo Pessoal Tchau